Amped e Portal do Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela, envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Professores falam sobre as independências no Brasil. Hoje nós começamos mais uma conversa do Portal do Bicentenário com o professor Luciano Mendes Faria Filho. E a gente é uma conversa com os especialistas sobre o portal, na construção do portal. O que é o Portal do Bicentenário? O Portal do Bicentenário é uma construção em rede de uma série de professores e instituições de todo o Brasil pensando as falas dos sujeitos do Bicentenário do Brasil. ou seja, da invenção do Brasil há 200 anos. Então, é todo um processo de construção, né? Dessas falas, desse processo de construção do Brasil nesses 200 anos. E é uma iniciativa em rede, são muitas pessoas envolvidas, muitas instituições, universidades, pós-graduação, né? São várias instituições que estão envolvidas, então, nessa construção do Portal do Bicentenário. O Portal do Bicentenário tem como objetivo a construção de material didático, pedagógico, né? Para os professores e educandos da educação básica, né? Então, são muitas pessoas envolvidas. Os professores da educação básica também estão envolvidos nesse processo de construção do Bicentenário. Passo a palavra para a professora Adriana, que vai fazer a apresentação do professor Luciano. Bem, professor Luciano Mendes Faria Filho, possui graduação em pedagogia, mestrado em educação e doutorado em educação. É professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, onde coordena o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Iniciativa desenvolvida em rede por mais de uma dezena de instituições universitárias do Brasil. Desde agosto de 2019, é também secretário regional da SBPC Minas. Participa do Conselho Editorial de importantes periódicos voltados ao tema educação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em história da educação, atuando principalmente nos seguintes temas. História da educação, história da infância, cultura escolar, história da escolarização, educação, intelectuais e educação no Brasil, pensamento social brasileiro e educação. Agradeço, agradecemos o Luciano pela disponibilidade de conversar conosco. Eu já tenho a primeira pergunta. Posso fazer? É, só a pergunta. Luciano, como tu pensaste o portal do Bicentenário? Dilsa, a ideia, claro que a ideia do portal, na verdade, é o ponto de chegada de um investimento que começou há muitos anos, pelo menos do ponto de vista do nosso grupo aqui, de Belo Horizonte, outras pessoas que estão articuladas no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Quando, em 2006, a gente começou a discutir o portal, desculpa, quando em 2006, a gente começou a discutir sobre o Pensar Educação, Pensar o Brasil, o próprio título já remetia para essa questão da efeméride, o nome completo do projeto, Pensar Educação, Pensar o Brasil, em 1822, em 2022. Então, nós estávamos projetando alguma coisa que desaguasse, de certa forma, na problematização do Bicentenário. Então, desde lá. E uma das questões possas, desde o início, era justamente a disputa pelo sentido da educação, pelos sentidos do próprio Brasil, da nossa história, da política, no espaço público. Então, talvez a grande questão que tenha mobilizado a gente tenha sido essa da disputa pelos sentidos das coisas no espaço público, ou seja, na política e, particularmente, no campo da educação, mas entendendo o campo da educação como um campo muito mais abrangente do que a escola. Nesse sentido, é uma discussão sobre a escola e sobre a escolarização, mas sempre foi também esse aspecto muito mais amplo, de pensar os processos educativos e, é claro, aí as diversas narrativas. Então, quando a gente começou a aproximar mais agora da efeméride, em 2022, a nossa ideia foi... Quer dizer, isso não é um problema apenas da educação, não é um problema apenas daqueles e daquelas que estavam diretamente ligados ao pensar a educação, pensar o Brasil, mas era algo que importava para o conjunto da população brasileira e para o conjunto das instituições que lidam com o espaço público, o debate público. É nessa perspectiva que a gente pensou, então, de organizar um portal em que as diversas narrativas, diversos pontos de vista, todos eles, claro, confluindo para essa dimensão democrática, plural, antirracista, antihomofóbica, antiviolência, todas as perspectivas que, digamos assim, abraçassem essa ideia, pudessem encontrar abrigo aí. Então, essa é uma dimensão. A outra é a ideia de que, para pensarmos junto com a educação básica, que é também uma marca do projeto Pensar Educação, importava em trazer as pessoas, as colegas, sobretudo, da educação básica para fazer o portal com a gente. E, no certo sentido, nós tínhamos também, e, de certa forma, acho que a equipe do portal como um todo ainda mantém essa ideia de, quem sabe, mobilizar as estudantes, os outros estudantes também para participar dessa aventura. Então, um pouco, de um modo geral, é essa ideia. E é bom, eu acho que vocês também estão vivenciando isso junto conosco, que é uma ideia muito aberta e, portanto, comporta invenções, invencionices, o céu é o limite nesse caso e, é claro, com essas balizas que eu acho que a gente já expulsitou naqueles documentos iniciais, que é uma perspectiva política muito clara. Então, a partir dessas balizas, eu acho que a gente pode fazer muita coisa e tem sido feito muita coisa. Luciano, nós estamos no GT5 organizando os grupos de trabalho a posteriores que nós estamos fazendo a essa organização, daqui para frente nós vamos ter mais grupos trabalhando, produzindo conteúdos efetivamente, né? E começamos a pensar, tiveram muitas tentativas de constituir esses grupos e agora foram várias idas e voltas nas discussões, nos debates, o pessoal que tem acompanhado aí desde o início, o pessoal que entrou novo, a gente vai indo, voltando na discussão e no debate. E agora, nós resolvemos marcar, o grupo resolveu marcar nos sujeitos, marcar nas mulheres, nas... a construção desses grupos de trabalho. E aí a gente entrou numa discussão semana passada, por exemplo, se colocaríamos algumas temáticas como, por exemplo, o racismo como um grupo de trabalho, as ditaduras, o autoritarismo como outro grupo de trabalho, e aí o povo achou que o grupo inteiro, né? Acho que era melhor ouvir, inclusive, votação, né? na nossa reunião, achou melhor marcar os sujeitos e colocar essas questões do racismo, educação ambiental, autoritarismo, né? Desolvido nesses grupos de trabalho focados no sujeito. O que que tu pensa sobre isso? O que que queria nos dizer sobre essa construção? Qualquer opção, nossa, ela, ela, comporta constrangimentos, né? Ou seja, decisão, ela é arbitrária, nesse sentido que ela é arbitrada, né? Quer dizer, eu acho que é a ideia, então, como organizar de tal forma que as nossas decisões tenham algum lastro, algum consenso, algum debate, e agora, talvez, consenso total a gente não vai ter, e é bom, nesse sentido, que as decisões arbitrárias sejam justificáveis, né? Então, acho que a ideia de fazer por tema ou por sujeitos, por exemplo, acho que, me parece que a ideia de sujeitos mais interessante. Agora, não gosto muito, você usou essa expressão, e acho que, enfim, não é purismo, não, né? Um pouco essa questão de diluir, talvez é pensar a questão, ainda que seja uma palavra desgastada, uma noção desgastada, seja a ideia de transversalidade, Quer dizer, tem temas que transversalizam, né? Assim, e, portanto, não é bom que eles sejam discutidos apenas no GT, questão do racismo, as questões de gênero, questões de violência, enfim, todas essas questões, eu acho que importa é como a gente percebê-la lá, muitas vezes, onde elas não são perceptíveis, né? Então, a questão, como você estava discutindo, o que eu estava falando, a gente tem falado muito da branquidade, né? Quer dizer, problematizar essa noção é também problematizar o racismo, problematizar a violência, problematizar a exclusão política, já que tudo isso se encarna, digamos assim, literalmente na pele de muitos sujeitos e sujeitos com identificáveis, social, cultural, politicamente. Então, agora, acho que a nossa noção de sujeito, ela tem que, pode comportar também sujeitos coletivos, né? Assim, ao mesmo tempo, pensar nessa ideia de sujeitos como, aí, populações, população negra, população indígena, etc., mas também pode ser instituições coletivas, movimentos sociais, né? Então, pensar como jogar simultaneamente com essas, com essas cifras, com esses modos de classificação, para que eles possam mais ajudar do que atrapalhar, né? Ou seja, querem dizer, mesmo que a nossa escolha seja pelos sujeitos, não deixar que isso atrapalhe a gente, se necessário, acessar outras formas de classificação, de entendimento do próprio portal, que ajude a dar visibilidade às questões fundamentais que a gente está querendo dar. Então, pensa, quando a gente for trabalhar em 1972, acho que a gente tem essa questão da, sem dúvida, da questão da memória, do autoritarismo, como escolher sujeitos, como trabalhar com sujeitos em que isso seja possível demonstrar claramente, cabalmente, etc. Alguns sujeitos, para a gente, claro, são clássicos da própria, a própria discussão que a gente faz da escola, da educação básica, professores, professoras, alunos, né? A questão da memória desses sujeitos que está muito em volta. Mas eu acho que é preciso trazer também outras visões que devam ser problematizadas, por exemplo, a questão da visão dos militares. Eu acho que é fundamental que a gente tenha, consiga caracterizar esse investimento dos militares, por exemplo, em 1972, inclusive, para que a gente entenda mais claramente como esses grupos, e aí, no caso, a corporação, ou dentro da corporação, os vários grupos, investem nessas efemérides também, inclusive, para a gente aprender a lutar contra eles e elas que organizam essas ações. Então, fico pensando que, gosto da ideia dos sujeitos, mas eu sou muito, eu sempre brinco, eu sou muito tombstoneano nesse aspecto, muito da experiência. Acho que, no andar da carruagem, as abóboras vão se ajeitando, se não ajeitar, a gente dá uma forcinha, que é um pouco isso. A invenção tem que comportar uma certa reflexibilidade contínua, nossa, para achar se o caminho escolhido é o melhor. Algumas vezes, pode ser que, ainda que haja um grande consenso, não seja necessariamente da experiência, a experiência vai demonstrar que não é o melhor caminho. Então, acho que isso, a gente tem que estar aberto para rever continuamente. Então, nesse sentido, acho que, em princípio, me parece uma boa decisão, desde que ela não seja absolutizada, é isso que eu tenho que dizer, desde que ela seja também essa ideia de que, na experiência, a gente vai vendo se ela sozinha, se ela é o modo melhor de fazê-lo, etc. Claro que, eu estou falando de um modo genérico, a gente sabe que algumas coisas vão se objetivando e vão também criando estruturas, então, não é possível mudar continuamente. Eu tenho consciência disso, portanto, acho que, nesse momento, é preciso estabelecer claramente para onde que a gente organiza o trabalho como organiza. Então, Luciana, a minha pergunta também vai um pouco por uma discussão que eu tenho percebido muito, tanto no GT de conteúdo quanto no GT de design do portal, que é o seguinte, a nossa grande preocupação em manter esse diálogo constante, educação básica e educação superior, considerando tanto professores da educação básica quanto do ensino superior como pesquisadores. Aí, uma coisa que a gente tem discutido muito, às vezes, é como que a gente entra com, às vezes, nomenclaturas ou conceitos ou mesmo temáticas que não são tão comuns, pelo menos naquilo que a gente tem conversado, entre os professores da educação básica. Então, assim, a questão é até que ponto o portal deve gerar um estranhamento nesses professores da educação básica, até para a tradição que existe de ensinar, de falar, de estudar a independência, vá para além dessa coisa do grito da independência e dos sujeitos da elite e tudo mais. Então, até que ponto que a gente precisa, que a gente deve gerar esse estranhamento, até que ponto, não é nem até que ponto, mas de que forma, porque eu acho que o estranhamento é importante que a gente gera, inclusive, para nós, mas é de que forma. Então, eu tenho percebido isso, inclusive, na hora que a gente vai decidir o nome das abas que vão compor o portal. A gente tem pensado, então, assim, um exemplo, a gente pensou primeiro em usar a Méfrica para trazer um novo conceito, mas aí muitos resolveram que não, porque isso geraria, às vezes, um distanciamento muito grande e afastaria, ao invés de aproximar. Então, assim, e tem outros que a gente vem discutindo, se a gente usaria chão da escola ou não usaria chão da escola em algumas nomenclaturas, discutimos que chão da escola dá um pouco, às vezes, essa ideia de escola enquanto fábrica, que vem um pouco do chão da fábrica. Então, assim, a gente está nessa, nessa, eu acho que nesse momento mesmo de pensar como comunicar, como nos comunicar para gerar diálogos. Vou pensar alto com vocês, assim, eu acho, você já respondeu em parte a sua pergunta inicial, claro, a ideia do estranhamento é fundamental, então, partindo desse pressuposto, eu acho que talvez o que a gente precisar discutir é em que nós, do portal conscientemente, queremos produzir estranhamento, porque, veja, do ponto de vista do outro, daquilo que vai entrar, isso é incontrolável, não é assim, porque é tão diverso, nós estamos falando, se pensar, professoras, nós estamos falando de dois milhões, mais de dois milhões, alunos, nós estamos falando de mais de 40 milhões, então, desses sujeitos, desses outros e outros, é impossível controlar o estranhamento do qual eles serão, digamos assim, o que eles estranharão, então, é difícil, é claro que a gente pode partir de um certo senso comum, muita gente aqui trabalha na escola, pesquisa sobre escola, então, eu acho que tem um senso comum, mas o próprio senso comum, muitas vezes, precisa ser problematizado, quer dizer, ele pode ser de tal forma naturalizante que ele esconde problemas, que ele esconde concepções que a gente quer problematizar, então, nessa perspectiva, eu acho que caberia em cada um desses aspectos, no limite em todos, em cada um, em todos, naquilo que a gente quer estranhar, o que a gente quer produzir estranhamento, etc., para que também não haja, nisso que você está falando, esse impedimento da comunicação, ou seja, se a gente for tão, produzir tamanho estranhamento, um pouco como se fosse uma língua estrangeira, uma outra coisinha decifrava, claro, aí também é um grande problema, assim como seria um grande problema se a gente fosse chapar simplesmente aquilo que já existe, sem problematizar também, como não, então, como balancear isso? Eu acho que talvez seja cada grupo, cada grupo, cada que vai produzir conteúdo, etc., talvez, achar no mundo da escola, a partir das pesquisas, aqueles aspectos fundamentais sobre os quais a gente gostaria de produzir certo estranhamento na abordagem, veja a questão de gênero, por exemplo, ainda que a gente tenha entre nós um certo senso comum acadêmico, como diria o Gurdier, sobre isso, ainda na escola é muito, ainda é muito estranho, né, assim, as pessoas não sabem de que, mesmo professores e professoras recentemente formadas, e eu estou nem falando das, a média de idade das professoras brasileiras, tá, é de 35, 40 anos para lá, né, assim, um número muito grande de pessoas com as quais nós estamos lidando, que já tem uma formação inicial já há muitos anos, então, mesmo considerando essas que têm formação inicial recente, em que a discussão sobre gênero está aparecendo, a gente precisa considerar, por exemplo, que apenas 15% das professoras, 15, em torno disso, por cento das professoras brasileiras da educação básica, são formadas em universidade, onde a gente discute gênero, a grande maioria é formada nas instituições privadas, isoladas, em boa parte delas por meio de apostilas, por meio de aulas que, conheço gente que formou em pedagogia sem nunca ter visto uma professora ou um professor na frente deles, sempre foi mediada pelo tutor, e como ela, milhares, milhares, dezenas de milhares de outras pessoas. Então, voltando à questão de gênero, ainda que a gente ache que isso, por exemplo, é um lugar comum entre nós, eu acho que vale a pena ao pensar nos conteúdos, traduzir, discutir o que significa apresentar um conteúdo, por exemplo, como 1922, famosa semana de arte moderna, em que as questões de gênero, de raça, etc., estejam postas explicitamente, mas não é numa defesa política, teórica, das questões de gênero, de raça, mas como forma de abordar os temas a partir desse olhar, ou seja, nosso olhar seja generificado, nosso olhar seja racializado, etc., como a mesma coisa da violência. Eu acho que, ainda hoje, na cultura escolar brasileira, isso é a mesma coisa, eu diria, um tema que eu adoro, porque, então, é a questão do nosso calendário, quando a gente fala de espaço público, de organização, dos modos de classificação social publicamente reconhecidos, o nosso calendário não pode passar em colo, o nosso calendário que é católico, cristão, que colide continuamente com essas coisas, com as nossas perspectivas civis, de um Estado laico, etc. Como fazer isso? Como não abdicar disso e, ao mesmo tempo, ter uma relação muito respeitosa com as religiões, com as pessoas? Então, assim, aparentemente, teoricamente, isso é tranquilo, mas a gente sabe que na prática da escola, no mundo da escola, isso não é tranquilo, né? e, finalmente, pensar nessa questão do chão da escola, também não gosto, não só pela herança, mas eu acho que os modos como as pessoas se reconhecem também naquele espaço-tempo, né? Eu gosto muito, eu não tenho problema nenhum com a noção de aula, de espaço escolar, essas coisas, porque, sala de aula, né? Porque é um espaço-tempo, é porque, muitas vezes, a gente tem uma noção de aula, de sala de aula, como lugar em que não há invenção, que não há autoria, né? Eu, pelo contrário, eu acho que uma aula é continuamente autoria, e, portanto, falar de aula, falar de aula, não é problema, porque não há aula igual a outra, né? Seja pela performance, seja pelo conteúdo, por aquilo que a gente produz, aula é a autoria por excelência de professores e professoras. É porque a gente tem uma aproximação disso com pesquisadores e pesquisadoras, é que a gente acabou destituindo a aula desse lugar, né? Mas a ideia de liberdade de cátedra vem daí, né? Dessa liberdade de poder, porque a cátedra, a cadeira, a aula, a sala, estou falando que são todas elas, modos de dizer disso, que a gente muitas vezes esquece, porque tem uma perspectiva muito da universidade, da universidade moderna, da universidade de pesquisa, que é sobretudo do século XIX para cá, lugar na universidade de pesquisa, a aula não tem valor como lugar de autoria, né? Porque a autoria se deslocou para o paper, para o texto, para a tecnologia, etc. Mas eu acho que, do ponto de vista da profissão docente, na educação básica, e mesmo para nós, na universidade, que nos reconhecemos como professoras e professores, a gente tem que dignificar a aula como, reconhecê-la como lugar de autoria por excelência da gente. Não é texto que é o lugar por autoria por excelência de professoras e professores, é a aula, e isso é fundamental que a gente reafirme. Então, acho que o portal, por isso a nossa briga lá, a ideia do portal, o portal todo tem que ter essa concepção de autoria docente. A gente está reforçando algumas coisas, esses temas transversais, nas ementas, eu até apontei na semana passada essa questão das ditaduras autoritarismos como um GT próprio. Aí fui vencida, porque isso tem que aparecer em todos. Às vezes, eu fico pensando um pouco nisso, se nós não teríamos que ampliar os sujeitos que sejam, fazer um número maior. Eu defendo no grupo, e aí a galera aí pode se manifestar a favor ou contra, que a gente crie mais GTs. E algumas pessoas defendem que a gente crie menos GTs, e com mais gente. Eu acho que mais GTs, nós teríamos mais possibilidades de trabalho. Por isso que algumas temáticas que fogem da questão do sujeito e seriam temáticas e não sujeitos, eu acho que a gente deveria criar grupos específicos. Coisas que não são caras, por exemplo, eu acho que deveriam ter coisas... E além do sujeito, tem o grupo lá que vai discutir dentro da ideia dos sujeitos coletivos, como nós temos mulheres, temos a infância, acho que se criou um grupo agora, não lembro, de cabeça, mas temos a questão dos trabalhadores do campo e da cidade, está focado nos sujeitos, e aí seria... Nós abordaríamos, por exemplo, direitos humanos, questões de gênero, em todos esses grupos. mas acho que tem algumas coisas que a gente precisava ampliar a discussão e criar GT específico. Essa é uma questão central. Esse dia estava conversando com a Alexia, que eu acho que... Eu sei que a Dilsa vai brigar comigo, Alex, fala assim, olha, acho que a principal contribuição sua no portal não é produzindo conteúdo, quer dizer, e, ao ver, não é trabalhando na operacionalização, mas nesse olhar metacognitivo, digamos assim, sobre o próprio portal, para que a gente possa entender. Estou falando isso porque, veja, o próprio portal que nós estamos criando, ele é uma relação de forças, ele é uma relação de saber, é uma relação de poder, ou seja, nós todos aqui estamos, e mais, quando a gente soma as fases 100 pessoas que já estão, são relações de poder, e, portanto, a gente precisa explicitar, inclusive, para, na hora, quando sempre que necessário, discutir essas relações que estão no interior do portal. E uma dessas questões é em relação ao controle sobre o portal, ou o controle do portal sobre os seus próprios conteúdos. Eu acho que a gente vive aqui uma relação, uma coisa que é difícil de achar o justo equilíbrio, porque, veja, se é para a gente controlar, o mínimo de GTs possível é o melhor, ou seja, a gente mantém controle sobre o enunciado, os enunciados, a organização, mas a gente não massifica, concorda? Quer dizer, então, se a gente tiver 10 GTs só, a gente vai trabalhar, sei lá, 40, 50, 60, 70 pessoas nisso e pronto. Quer dizer, e a gente pode ter muito mais controle sobre isso, porque cada um de nós inclusive pode fazer, ou a gente pode, no limite, massificar isso e, portanto, ter centenas de gestões, estou exagerando no argumento, ou seja, nós vamos conseguir chegar em temas, em abordagens e questões que 10 não vão chegar. Qual que é o justo equilíbrio disso? Qual que é? Eu acho que a gente não tem isso ainda e nem sei se nós vamos ter, mas na minha perspectiva, quanto mais GTs, melhor, né? Por isso, a ideia de que a gente pode ter GTs, que são os grupos de pesquisa nas suas faculdades. De certa forma, eles são uma espécie de GTs também, que vão produzir conteúdos, né? Quer dizer, se eles vão se autoavaliar, se eles serão editores desse próprio conteúdo, a gente, como a gente já conversou um pouco, aquilo que é nosso controle, como fazê-lo, né? Não sei, eu tendo a achar, eu sempre pensei assim, a gente está trabalhando com 40, 50 GTs, em que esses GTs vão trabalhar com outras pessoas, capilarizar no território, trazer professores da educação básica, gente, é sempre preciso, nós estamos falando de dois milhões de professoras, né? Nós não estamos falando de meia dúzia, nós estamos falando de muita gente. Se 10%, vocês já estavam brincando, se 1%, não, se 0,1% dessas pessoas resolvem trabalhar com a gente, vocês já fizeram as contas de quanto é isso? Dá 20 mil pessoas, 0,1% de, né? Em torno disso, né? Então, isso significa, né? Não, 0,1%, não, dá 12 mil pessoas, né? 200 mil seria 10%, 1% seria 20 mil, isso aí, são 2 mil pessoas trabalhando, imagina, isso nós estamos falando de um grupo muito restrito de pessoas com as quais a gente pode mobilizar dos alunos, então, é mais, então, assim, eu fico pensando, a gente criar mecanismos de mobilizar esses grupos, de ter algum controle, né? Por isso que a minha ideia, as pessoas dos GTs, é muito, ponto de vista ideal, né, gente, assim, do ponto de vista do portal, elas deviam se preocupar menos em produzir e muito mais em editorar, né? Eu acho que essa que é, porque é a editoração desse conteúdo que vai dar trabalho do cão, né? Porque se a gente tiver muita gente produzindo nos grupos, lá, nos grupos de pesquisa, não estou falando nossos, nos grupos de pesquisa, nossos aliados, eles se auto-editorarem, digamos assim, fantástico, né? Eles vão controlar o conteúdo, a gente vai acreditar que eles vão fazer isso, etc. Isso significa que nós vamos ter que editorar tudo aquilo mais que chegam a nós, E a gente quer que chegue a muita coisa, ou não quer, essa que é a questão que eu acho, e isso é uma relação de poder, não é pequena, e quando eu falo isso, eu estou trazendo o problema para o qual, certamente, eu não tenho solução, eu não entendo porquê, mas é um problema que a gente tem que enfrentar, e a saída para eles é coletiva, eu não sei se é melhor mesmo a gente massificar, tá? E aí a gente vai, veja, as fundações, a Bradesco, a Itaú, a Banco do Brasil, a Lehmann, ela tem meia dúzia de pessoas, tem muito dinheiro, tem dinheiro, tem meia dúzia de pessoas, e organizam o mundo, eita, mas porque elas, o tipo de ação delas, estratégia, junto aos secretários, junto a, a gente sabe, vocês conhecem os menos, nós não temos isso, a única possibilidade da gente impactar é massificando, não vejo, ainda que a gente ature na comunicação de forma estratégica, acho que a gente está fazendo isso, a gente, para impactar a escola, nós temos que massificar, e eu acho que a gente não vai conseguir massificar se for uma ação de meia dúzia, eu estou exagerando, para a educação básica, a gente vai ter que fazer isso junto com os sindicatos, junto com os... Então, nós estamos diante de um certo... A palavra que me vê é dilema, mas não é propriamente dilema, é dessa reflexão, porque eu queria que a gente deixasse essa reflexão aberta sobre a mesa, para que cada hora a gente volte a ela, porque são os nossos horizontes que estão... Seria bastante simples a gente fazer um portal com um grupo restrito de pessoas, sobre os quais a gente tem muito controle, mas a efetividade disso, com o poder que a gente tem de fogo para chegar na escola, seria muito pequena. Se a gente quer massificar, a gente teria que... Massificar, que eu falo, é atingir o território, se a gente quer... Mais do que massificar, eu gosto da palavra capilarizar, se a gente quer capilarizar, a gente precisa ter muito mais gente atuando. isso significa, algumas vezes, no início, a gente falou um pouco disso, não aprofundou, então, eu vou trazer aqui, sobretudo para quem chegou depois, mas, assim, veja, não é... Estou trazendo o problema de novo, se a gente pensar esse portal como uma autoria coletiva, a gente tem que supor também que há um certo autogoverno e um autocontrole no interior do próprio portal, então, portanto, uma certa coisa que tem uma abordagem com alguma imprecisão aqui, ela vai ser corrigida por três, quatro, cinco ali, num certo esquema de autogoverno, de autoajuste no interior do próprio portal. Isso significa também que a gente tem que acreditar que as professoras, que os alunos, eles também são ativos, autores e buscadores das suas trajetórias dentro do portal, inclusive, de busca, etc. Então, isso talvez nos dê um certo alento, um certo conforto em pensar também que o portal tem que comportar isso. Veja, não é assim na comunidade acadêmica? É assim, olha, eu produzo um texto, daqui a dois, daqui a um ano vem um outro colega e corrige, me faz voltar, me faz rever, etc. Ou seja, eu não consigo ler a bibliografia completa daquilo sobre o qual eu estou falando, as pessoas corrigem. Então, a gente não ter essa ideia de que os textos dentro do portal serão livros didáticos, que passarão por especialistas, e que, sabe, assim, eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva, eu diria, mais generosa do portal, em que há disputa epistemológica ocorre dentro do portal também, que os professores têm, é claro, gente, não estou falando de bizarrice, ou seja, claro, mas a experiência que a gente tem no Pensar também mostra um pouco isso, as pessoas corrigem, tem uma coisa errada num texto, errada, reconhecidamente errada, alguém vai lá e lê e avisa, olha, tem lá, ou seja, os editores também podem se constituir nessa ideia de uma inteligência coletiva, em que as próprias pessoas ajudem-nos a detectar problemas, problemas eventualmente conceituais, eu me preocupo muito com problemas factuais, assim, com a precisão factual, porque os problemas conceituais, esses serão debatidos, discutidos nas lives, em alguns lugares, a gente pode ter um boost do portal, a gente pode contratar gente, ter gente que vai entrar no portal só para achar problema, não é problema isso, a gente pode ter, pode ter, como é que tem muita gente cri-cri que adoraria fazer isso, entrar só para achar problema, quer dizer, legal isso, é um serviço importante, mas a gente não pode ter a ideia de que o portal vai ser uma coisa assim, uma espécie de, desculpa a expressão que me vê, a imagem pode não ser boa, mas foi a que me vê, uma certa torre de marfim ou de cristal, assim, super bem acabada, em que, não, acho que a gente tem, é muito mais experiencial, assim, como é uma aula nossa, né, assim, todos nós, um dos grandes problemas que nós estamos tendo com a aula agora é que dar aula e gravar, gente, é um problema, porque esses dias eu estava dando uma aula e aí estava falando da questão das mulheres e tal, e aí fui falar do voto, aí estou lá falando do século XIX e de repente aparece os eleitores e as eleitoras no século XIX, quer dizer, em seguida lembrei, século XIX não tem eleitoras, né, então, assim, então, estou falando assim, ah, mas as nossas aulas, eu lembrei disso, mas eu podia não ter lembrado e certamente muitas outras coisas das nossas aulas, você corrige no conjunto, né, você, porque uma aula é difícil, você está ali juntando um tanto de coisa e certamente a gente faz coisas do arco da velha nessas aulas para ajudar as pessoas a entender, claro que o portal não é uma aula, o portal não é um texto, mas ele é o entroncamento de várias aulas, de vários textos, de muitas narrativas, etc., então, acho que a gente, eu tendo a ser mais, tenderia a ser mais generoso com o portal, nesse tipo, para a gente mesmo e com as pessoas que vão acessar, porque, então, para que a gente coletivamente se constitua em uma espécie de oficina, né, um pouco lá da história, ou ainda uma comunidade de prática em que a gente vá, do ponto de vista da gestão do portal, daqueles que estão entrando, possa fazermos isso, né, como uma comunidade que está querendo avançar conjuntamente, mas que não acho que a gente deva ter essa ideia do, da vanguarda, né, que tem, que vai, assim, e que o portal é isso, não, o portal é parte dessa nossa luta, é muito mais, eu diria hoje, entranhada, em que a gente pode perder, eu sou sempre, esse dia eu estava em uma reunião com as colegas, eu falei assim, algumas vezes a gente pode perder conceitualmente para ganhar em atividade coletiva, né, é claro que é sempre, é preciso ter sempre saber onde que a gente perde, se vale a pena perder, né, tem hora que não, tem hora que não vale a pena perder, tem hora que tem que ser a precisão, tem outras que a precisão é puro preciosismo teórico que não, que de certa forma não leva muito longe, né, então, achar isso também é complicado, né, assim, não é fácil, se fosse fácil, a gente não tinha tanta dificuldade de comunicar, de estabelecer a ação coletiva, né, então, enfim, eu vejo, eu estou pensando alto com vocês. A ideia da transversalidade, acho que foi algo que ficou bastante evidente ao longo das nossas falas, de como tanto temas, quanto categorias, quanto conceitos, como abordagens, como opções metodológicas vão ser transversais aos sujeitos, né, e não só, claro, a gente focou ali sujeitos mais individuais, não, não, tanto individuais, mas, por exemplo, o movimento negro ficou dentro do grupo africanos e afro-brasileiros, né, a gente, no sujeito, o movimento negro ficou como parte de menta, e eu acho que esse é outro ponto, assim, que no processo a gente vai, talvez, transformando esses pontos de menta em novos grupos, né, precisando, sinceramente, como ponto de partida, mas eu acho interessante a gente partir com essa escolha política de ênfase nos sujeitos para, depois disso, então, criar desdobramentos a partir das pessoas que podem se somar às demandas, às necessidades, então, isso, para mim, foi bem importante de agora te ouvir também para reforçar essa escolha política, e quando eu entrei, eu vi que você estava falando sobre trajetórias, enfim, eu imagino que seja sobre as trilhas, então, eu fiquei um pouco em dúvida em relação agora às trilhas, porque agora eu já entendi melhor a questão dos grupos de trabalho, enfim, dessa questão do fazer só ao longo do processo, mas eu queria entender um pouco melhor como funcionam essas trilhas. Para discutir melhor as trilhas, seja melhor o João, o pessoal que está lá, porque eu não participei de todas as reuniões, então, acho que o João tem muito mais isso, muito mais preciso do que eu, mas só eu queria voltar atrás um pouco de um comentário seu, Melinda, que eu tenho certeza que a gente concorda, mas é só para explicitar e tudo, como está gravando também, que é a questão que você falou, de não trabalhar questões de gênero, não trabalhar gênero como categoria, mas as mulheres, eu acho que aí, esse é um bom exemplo porque da gente, ao transversalizar, permite, quer dizer, a questão de gênero certamente não é uma questão das mulheres, assim como a questão de raça não é uma questão da população negra, então, como pensar gênero naquilo que ele tem mais fundamental, naquilo que a teoria tem mais fundamental, que está querendo a gente ajudar a ver, que é justamente o aspecto relacional, portanto, as relações de poder, de classificação do mundo social, então, como pensar gênero, eu acho que necessariamente tem que trazer a questão das masculinidades, então, como que pensar essa questão que está, assim como a gente falava da branquidade, talvez seja um par ordenado aí da gente falar de gênero, fala de mulher, fala de raça, fala de negro, então, como a gente explodir essa ideia para falar de gênero é falar de todos os sujeitos generificados, inclusive hoje toda a discussão mais, enfim, talvez, mais up to date aí do que a questão de gênero, mas, assim, se a gente pensa com gênero, pensar que necessariamente a gente tem que pensar esses diversos sujeitos e pensar as crianças generificadas, pensar a questão das raças no cruzamento com gênero, quer dizer, esse nosso exercício contínuo. No caso, aí voltando... Nós decidimos colocar interseccionalidade de gênero, raça, classe, idade, região em todos os sujeitos, então, todos os sujeitos, indígenas, mulheres, trabalhadores, a gente implementa como padrão as interseccionalidades, que é o termo que tem, a opção metodológica, para pensar justamente nisso que... E ao pensar esses sujeitos, quer dizer, pensar tanto esses sujeitos entre mil aspas, mais universais, entre aspas, os homens, as mulheres, os indígenas, mas pensar também esses sujeitos historicamente organizados, empiricamente observáveis, os militares, os militares não são pouca coisa nesse país, então, eles não deveriam ser desprezados como grupos que merecem o nosso olhar específico, quer dizer, eu estava falando do Duque de Caxias, que você pode, é claro, tem a leitura militarista do Tiradentes, se você quiser voltar nas... Mineiro, quer dizer, é o patrono da polícia militar, Tiradentes, então, tudo isso, quer dizer, para a gente pensar essa questão da presença ostensiva dos militares na política, na cena social brasileira, claro, isso não é específico do Brasil, tem outros lugares em que essa presença também é tão ostensiva quanto, ainda que talvez não seja tão devastadora como no nosso país, mas essa, pensar a questão dos militares e outros grupos que, a questão dos empresários, por exemplo, então, assim, para a gente abrir os olhos, inclusive para os grupos que estão, digamos assim, por trás dessas articulações que nos trouxeram aqui, né, então, porque se a gente não... ontem eu estava vendo o Rodrigo Patos Samota fazendo a... falando da segunda edição do livro dele, O Perigo Vermelho, assim, então, se a gente não entender o integralismo, essas novas formas, aquilo que ele fala do anticomunismo, de que grupos são esses que encarram... Aí os colegas falando das novas formas do integralismo, de que grupos são esses? Então, assim, da gente abrir o leque e tentar achar gente que trabalhe com isso, quer dizer, nós temos meia dúzia de pessoas que topam trabalhar com a gente, alguém que topa fazer uma sequência didática sobre integralismo, é isso, quer dizer, eu fico pensando, a nossa função é de fazer, de sonhar, de abrir o horizonte e achar, olha, de vez em quando eu fico querendo ir para as redes sociais e falar, gente, nós estamos precisando de gente para fazer isso, quem topa, não fiz ainda, mas eu acho que daqui a um mês, dois, é isso que a gente vai ter que fazer, olha, nós precisamos de pessoas, apresentaram cinco pessoas e aí, olha, se reúnam e façam para a gente como a gente está querendo fazer com 1972, tem umas, tem um grupo, tem algumas pessoas que trabalham com isso que querem produzir vídeo, querem produzir, reúnam e façam uma coisa coletiva, o fato de ser coletivo já significa um debate interno, etc., e produzam para a gente alguma coisa nesse sentido, mas a gente incentiva, organiza, mas esse eu acho que é o nosso papel, fazer esse tipo de coisa, por isso, lá na questão dos GTs, eu tinha defendido e fui voto vencido, que a gente tivesse um GT de formação, sabe, um GT de autoformação, nossa, não precisava ser dos outros, e se as pessoas estão querendo trabalhar com a gente, como elas estão entendendo o gênero, pode ser uma coisa para dentro, não precisa ser para fora, pode ser. Voltando aqui, então, a questão das trilhas, como eu disse, o João, eu acho que é melhor para falar disso do que o João, talvez outras pessoas que estão acompanhando a ideia das trilhas foi pensada como um modo de, digamos assim, fazermos essa passagem dessa discussão que a gente está fazendo no campo do conteúdo de uma forma, digamos assim, pensada, organizada, para a linguagem da internet, para que a experiência, que esse era o conceito fundamental, como produzir na internet, no portal, uma experiência significativa para a pessoa que vai entrar, o conceito de experiência está no centro, ou seja, por isso surgiram essas ideias, a trilha, a ideia de coisa, para que os sujeitos façam literalmente, possam fazer, possam caminhar no mapa, possam fazer essas experiências, possam fazer escolhas, que essas escolhas sejam escolhas o máximo possível, a gente dar elementos para que essa escolha seja justificável, mas que ele tenha escolha, quer fazer, tem, então, a ideia das trajetórias, pensar, então, as trajetórias podem ser de gente, pode ser dos, eu fico pensando assim, a minha ambição é que essas trajetórias pudessem ser também de elementos da natureza, se a gente fazer uma história da Mata Atlântica, já tem, é trazer isso para cá, isso não é pouca coisa, a história do Rio São Francisco para dentro, quer dizer, então, não se trata só, claro, o fundamental é a gente fazer isso, mas veja, uma história que pudesse nos ajudar a entender nos 200 anos o desaparecimento de espécies da fauna, sabe assim, isso é parte do que a gente está querendo entender com o problema do planeta, etc. Então, tudo isso, a ideia de que essas coisas possam, os sujeitos possam passar pelas trilhas, observar, ver, fazer escolhas de bifucação, um pouco a ideia do certor lá da cidade, lá do cotidiano, quando ele fala da experiência dele com o Chicago, lá nas artes do fazer, ou seja, você abrir, possibilitar que o sujeito tenha elementos, inclusive, para abrir picadas, para fazer atalhos, quer dizer, claro, algumas coisas na internet são mais difíceis e com os recursos que a gente tem, talvez seja no limite meio que impossível, porque isso talvez demandasse muito investimento, dinheiro, coisa que a gente não tem, mas, de todo modo, a pensação foi essa, de que as trilhas pudessem ajudar os sujeitos a ter experiências significativas dentro do portal, né, experiências significativas significa, entre outras coisas, que ele possa escolher, que ele tenha reflexibilidade, que ele tenha elementos para ter essa reflexão sobre as escolhas, e que, ao fim, ao cabo, ele também encontra o que ele está buscando, ou ele ou ela, né, ou seja, tornar o mais fácil possível para uma, para uma, digamos, um uso, no sentido sertoniano, pragmático também, né, supondo que todo uso pragmático é um uso refletido também, né, então, de novo, volta a ideia de que, quer dizer, da gente não tratar os sujeitos como, como alienados, ou que não sabem, enfim, não, mesmo o uso mais pragmático é um uso que é passível de reflexibilidade, se não, imediata, a posteriori, porque a escolha também pode ser problematizada a posteriori, então, nesse sentido, a ideia de que a gente pegou muito a perspectiva do, a gente falou muito mapa, falou muito em rua, falou muito em percurso quando estava falando nas trilhas para dar conta, e talvez a gente não tenha dado, mas é isso, assim, um pouco a, nem sempre, digamos assim, as palavras a linguagem ajuda a gente a dizer daquilo que a gente quer dizer, então, como diz, a experiência é irredutível à linguagem, mas essa é a tentativa de dizer continuamente, se trata disso, de experiências que sejam significativas, e que dá conteúdo a isso, eu acho que é justamente nessa troca, essa que eu acho que é a grande, a grande questão do portal, e eu sempre, eu uso muito essa palavra, não é no sentido religioso, que é da coisa da generosidade, acho que ele tem que ser nessa perspectiva de acolher essa presença de quem entra, mas também supor que, como professor e professora que eles são e que nós somos, tem hora que você quer entrar lá e pegar uma coisa e sair o mais rapidamente possível, e o portal tem que favorecer isso também, ele não tem que criar barreiras, como alguns concursos que a gente tem, tem alguns concursos que eles criam tantas barreiras, alguns editais que criam tanta barreira para você não apresentar a sua candidatura, não é o nosso caso, acho que a gente não pode, a gente não tem que criar essas barreiras, seja de razão de, a gente tem que favorecer que as pessoas circulem e utilizem, inclusive, pragmaticamente o portal. Pensando aqui que a gente está gravando, eu acho que isso vai compor o nosso material, a gente está pensando até em editar, acho que seria interessante você contar um pouco como que foram sendo constituídos os GTs, que são cinco, eu pensei nisso na hora que você falou, pensei no GT de formação e aí foi o voto vencido, e tal, então contar como que isso foi constituído, eu acho que é interessante para a gente pensar esse processo mesmo de construção do portal e deixar isso registrado. Então, Alexia, isso é daquelas coisas assim, fosse, eu sempre gosto de lembrar um caso, o encontro, a reunião anual da Amped era lá em Caxambu, em Caxambu tinha várias salas assim, e numa dessas reuniões, final dos anos 90, a gente estava criando a Sociedade Brasileira de História e da Educação, e a gente estava em uma sala, e começou, então, começamos a discutir quem que seria os primeiros presidentes, presidentas da sociedade, isso depois de várias horas, vários tempos, estava lá, e aí começou, alguém levantou um nome lá, assim, e a gente confluía para esse nome, e por algum motivo, não sei se faltou luz, ou se começou a passar muita gente, a gente mudou de sala, no que a gente mudou de sala, no que a gente instalou na outra sala, o nome que era presidente na outra sala praticamente desapareceu, e a gente deu outro encaminhamento muito diferente, assim, sem que isso tenha sido premeditado, mas certamente a mudança de sala ali teve um impacto bastante grande, não só na dinâmica da reunião, mas no encaminhamento político de que seria a coisa, a primeira, pelo menos a primeira diretoria, etc. Estou falando isso porque fossem outras pessoas, fosse outro momento, talvez a gente tivesse outros GTs, em outra forma, nós nos reunimos, não tinha muita coisa a não ser a ideia, e começamos a conversar sobre aquilo que poderia ser, e achamos que era bom termos alguns GTs, veja, o próprio nome GT tem a ver com as trajetórias nossas, assim, grupos de trabalho, etc., e aí foi, a gente foi pegando, precisa de dinheiro, isso aqui vai ser na internet, então tem que ter um GT para o dinheiro, a internet vai ter conteúdo, precisa de ser conteúdo, precisa de ter alguém que vai fazer comunicação, então foi muito, muito, digamos assim, na experiência mesmo, intuitivo e tudo, tanto que no primeiro, no primeiro reunião a gente tinha seis GTs, na segunda a gente já tinha, achou que era melhor ter cinco, e etc., mas os cinco poderiam ser outros, assim, dependendo da ideia, então não tem, queria assim, não, definitivamente, na minha perspectiva, talvez outros colegas tivessem isso mais claro e diriam outras coisas, na minha perspectiva, a gente fez muito intuitivamente, assim, deu mais ou menos certo, com a ideia, isso eu acho que a gente já tinha desde aquele momento, que o coração da coisa era o grupo do conteúdo, ou seja, tudo que a gente, que os outros GTs estavam fazendo, uma espécie de antessala, de sustentação, aquela escada, não tem a coisa da escada lá nos programas de televisão, tudo isso é escada para que quem está organizando os conteúdos possa fazer da melhor forma, isso aparecer da melhor forma possível. É claro que isso é um modo de falar, já que, no que a gente está fazendo, a forma é um conteúdo fundamental, ou seja, a forma como a gente vai escolher para isso aparecer na internet, per si já é um conteúdo importante, então, constrange, tem coisas que podem, tem coisas que não podem, então, não é também tão simples assim, mas, de modo geral, o que a gente pensava, vamos achar a melhor forma para dizer, para que esse conteúdo se expresse, se a gente pudesse dizer assim, para que esse conteúdo seja veiculado, então, isso a gente já tinha claro, acho que isso só veio reforçando, inclusive na ideia de que o GT de conteúdo iria ser o maior e para o qual a gente convergiria posteriormente, então, a ideia de que, inclusive nós todos, em algum momento, passaríamos a nos relacionar diretamente com o conteúdo, mas a gente pensou uma coisa também que acabou sendo boa, é que, a partir, eu acho, da experiência de vários de nós, a Cíntia estava fazendo, as conferências dela lá, as lives lá na UESC, a gente estava fazendo aqui, várias outras pessoas também estavam fazendo, e a Dilsa estava participando com a gente no programa de rádio, e a gente viu, desde que era legal a gente não imaginar uma, digamos assim, uma estreia do portal que fosse abrupta, então, acho que essa foi uma boa decisão, ou seja, fazermos um lançamento do portal que fosse ao longo do tempo, então, eu acho que foi uma boa ideia diluir o lançamento, ainda que a gente tenha um ato simbólico, digamos assim, em setembro, de tirar, tirar a, como é que fala lá, a faixa, tirar a cobertura e lançar, literalmente, mas a gente já tem uma boa capilaridade do portal, que eu acho que isso, inclusive, é importante para que a gente chame as outras pessoas para estar com a gente, então, acho que, mas foram decisões tomadas ali a partir da experiência que a gente vinha construindo, então, quando a gente sentou pela primeira vez, a única coisa que a gente tinha era a ideia de um portal, e veja, a ideia do portal está igual àquela coisa em Minas, que é trem, diz que em Minas, para quem não é aqui de Minas, diz que em Minas, tudo é trem, o trem que a gente tem, a gente chama de metrô, então, em Belo Horizonte, a gente tem um trem que a gente chama de metrô, então, tudo é trem, menos o metrô, que é o único trem que a gente tem, então, é a mesma coisa do portal, quer dizer, a gente está falando de portal, 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 mas, de fato, o portal é um site, quer dizer, tem hora que a gente vai falar, ah, um portal, na verdade, a gente está bolando um site com uma certa complexidade, mas não chega a ser um portal, então, tudo que a gente sabia era um portal é que não é um portal, mas, de todo modo, é essa ideia que nos, digamos assim, que nos aproximou também essa, claro, o outro que já estava posto, que também é a experiência de várias que estavam reunidas, que era a relação com a educação básica e essa, esse reconhecimento comum, assim, de que a nossa sorte está umbilicalmente ligada, que somos professores e professoras, ainda que em circunstâncias tiveram. É claro que também outro elemento marcante, né, esse início, e eu acho que, de certa forma, até hoje, é a configuração desse grupo que mostra isso, né, a configuração do grupo do portal mostra, a autoria na Revista Brasileira de Educação Básica mostra, na Revista Brasileira de Educação Básica, oitenta e tantos por cento dos artigos têm autoria ou coautoria de professoras de educação básica, professores e professores, mais de cinquenta por cento dos artigos são de professores de educação básica, mas não é, é um professor, é uma professora de educação básica com características muito marcantes, né, então, não, é possível reunir, né, são mais jovens, são notadamente pessoas que estão fazendo ou fizeram pós-graduação, alguma pós-graduação, muitas com mestrado e doutorado, então, é distinto das nossas leitoras, né, quando você vai às leituras, a leitura, a leitura, é uma leitura, a leitura é uma leitura, a gente fala que a maior parte são as mulheres, são mais velhas do que as autoras, então, de certa forma, a gente repete uma tradição nossa importante, e acho que talvez a gente tenha que fazer esse esforço por mexer com isso, isso, né, ou seja, como sair desse lugar em que a autoria, a pesquisa, isso que a Alex está falando, ainda é bastante reforçado e com esse grupo, né, então, talvez a gente tenha que fazer um exercício de pensação, assim, como atingir as professoras que fazem curso máximo, curso de especialização, quando muito, um curso de aperfeiçoamento, que estão aí com 40, 50 anos, que tem muito tempo que estão na escola, que estão cansadas, né, então, talvez a gente tenha que começar a pensar nisso, assim, também como, como mobilizá-las como autoras, e não só como leitoras, como quem vai participar da live no YouTube, mas quem vem para cá por outro lado, produzir, junto, não é fácil, né, não é coisa que a gente consegue, eu acho, com tão pouco tempo, mas essa, essa armação, acho que a gente tinha que ensaiar, inclusive, porque nada, nada impede, a não ser a Amped, nada impede que o portal continue depois de 2022, né, em tese, nada impede, então, a gente pode fazer armações que ultrapassem esse coisa, e um deles, eu acho que era nesse sentido de ser um grande portal em que as professoras brasileiras possam comunicar, né, e veja, e tem muitos lugares que as pessoas estão fazendo isso, estão achando modos de memória, né, a Fundação Carlos Chagas tinha um espaço de memória sobre, sobre, de professoras muito grande, e vários outros lugares têm esses espaços de memória, de depósito de memória, de fazer, então, acho que, inclusive, a gente interagir com esses grupos, com esses bancos, com essas formas, também para inventar, mas eu fico imaginando que nós podemos ter um, acabar, ou pelo menos, diminuir essa dependência da autoria em relação a esses lugares consagrados, como a universidade, né, então, e quando a gente pensa no que se virar, no que virar aí com livros didáticos a partir do ano que vem, né, a política que mudou, a partir de 2023, os livros didáticos tendem a cair substancialmente de qualidade, inclusive porque as editoras já se engajaram nesse projeto de queda de qualidade, né, sem, porque o governo está fazendo isso, eu tenho defendido que duas formas da gente fazer isso, enfrentar isso, não é as revistas como a Revista Brasileira de Educação Básica, Educação Básica em Foco da UNFOP, que é, as revistas podem cumprir mais esse papel de sustentar, ajudar a sustentar a prática dentro da sala de aula, mas também esse tipo de portal, assim, que a gente pode construir coletivamente pessoas com experiências, criar suporte para a prática da sala de aula, que ela, diminuir o trabalho, né, todos nós sabemos o quão trabalhoso é, diminuir esse trabalho criando um grande portal editado, com controle, com curadoria de conteúdos que possam ser utilizados na sala de aula, e tudo, isso matizaria o uso, por exemplo, de livro didático que é tão forte no Brasil e ele é forte justamente no entroncamento com as condições de trabalho, né, livro didático é muito central no Brasil e em alguns países como o México, né, são os dois países com o maior programa editorial do mundo e não por acaso dois países de grande população, de escolarização recente, pobres, com grandes desigualdades, nesse sentido, grandes desigualdades, e que precarizou muito a vida das professoras da educação básica. Nesse sentido, o livro didático se configurou como uma grande política de sustentação do trabalho na sala de aula diante da precarização das condições de trabalho, né, então, a relação é direta, né, quando você pensa até os anos 60 o que era o material didático, isso vai para o Brasil e para o México, é muito parecida a política de livro didático oficial do México também dos anos 60, é muito, muito forte, então, pouco isso, assim, como sair dessa, como sair dessa esparrela? Claro, uma questão fundamental é a luta pela melhoria das qualidades de trabalho das professoras da educação básica, isso não tem saída, a ideia da dedicação exclusiva a uma escola, aumento de salário, a questão da carreira, tudo isso, e, por outro lado, criar essas possibilidades, assim, como um portal, como revistas, né, que possam circular mais dentro, e que os professores encontrem apoio nesse tipo de instrumento para que não precise usar livro didático, racistas, homofóbicos, como virá, né, a partir de 2023, o novo edital do PNLD abriu mão de várias dessas características e a gente sabe que a questão não é apenas dessas características mais marcantes sobre as quais o nosso olhar pega, mas é também estética do livro didático, né, que a gente tinha mudado radicalmente a estética do livro didático, e imagina o que será o livro didático da Tamares do ponto de vista não só do ponto de vista dessas questões relativas às nossas categorias centrais, às epistemologias, mas também a estética, né, assim, que boa parte dos meninos e meninas têm uma experiência estética com o livro didático que é importante, né, e a gente tende a suprimir esses aspectos importantes dessa experiência que a gente vinha construindo nos últimos anos. Enfim, a gente pode retomar isso com essa, aquilo que sai do livro didático a gente pode incorporar como uma estética importante de um portal, de uma revista, né, em que a beleza, no sentido forte do termo, né, inclusive a a beleza que incomoda, né, estética. Esses dias eu vi essa expressão, assim, a pessoa falou assim, ah, você está com cara de guernica, né, assim, quer dizer, então, é uma coisa, assim, como a gente pode trazer esse tipo de abordagem, mais do que abordagem, né, assim, no sentido, algo que está aí, que a gente pode, quem sabe, um dia ter pregnância, né, que isso possa ser a parte daqueles não ditos e que a gente valoriza, né, o livro didático vinha fazendo um pouco esse trabalho, eu acho, e tem de, claro, nada, esse jogo está sendo jogado também, né, o edital de 2023 pode ser derrotado pelo edital de 2024 dependendo do que que a gente vai escolher em 2022, mas é um jogo que está sendo jogado. Algo assim, vamos dizer assim, até óbvio, né, mas é, só para escutar um pouco, cinto Luciano, que a gente fala assim, professores, né, da educação básica, mas, por exemplo, temos as professores, falou muito bem, professoras que trabalham nas creches, as professoras, né, vamos falar assim, do primeiro ao quinto ano, enfim, até o ensino médio, é, sei lá, o que que, como é que você, é, vamos dizer assim, nos ajudaria a pensar, porque tem o aspecto da historiografia, né, para não ser, para não sermos anacrônicos, né, é, mas também tem esse, vamos dizer assim, a atenção a, né, que fala aos alunos, né, enfim, se você pudesse falar um pouquinho aí, não sei, se você tiver alguma ideia, será, então. Oi, João, esse é um problema da educação básica, né, importante, é um problema do portal, né, ou seja, como comunicar com distintas professoras, e até, e até com os professores, né, mas eu acho que isso é importante, assim, porque, e talvez esse, esse aspecto seja muito importante para o, é isso que eu estava falando, aquela ideia da, da autoformação, do conjunto, do portal, porque certamente isso pode nos, não, não resolver o problema, né, porque o problema não é, não será solucionado pelo portal, já que ele existe lá na escola, e na escola e na sociedade brasileira como um tal, mas como que a gente, sabendo do problema, a gente pode, inclusive, ajudar a explicita-lo, né, a gente tem três, isso que você fala, a gente tem pelo menos três tradições importantes que, que estão presentes nesse debate da cultura escolar, na educação básica, que é da educação infantil, que vem de creche e educação, e os jardins, né, a educação, a escola primária, que é outra tradição, muito distintas, e do secundário, que é outra, a 5692, a LDB, nada disso resolveu o problema, que é um problema histórico, que vem do século XIX, pelo menos, e que a gente não, não avançou, em muitas escolas, ainda hoje, a dificuldade de passar da educação infantil para a primeira série é tão marcante quanto sempre foi aquela de passar da quarta para a quinta, que agora é do quinto para o sexto ano, então, porque do sexto ano para frente, até o secundário, é uma mesma cultura, infelizmente, né, e isso tem impacto muito grande, assim, por exemplo, os colegas da matemática não falam muito isso, mas eles acusam as pedagogas, de nós pedagogas não sabermos matemática, mas quando você pega relativamente, as meninas aprendem muito mais matemática com as pedagogas do que aprendem com as professoras de matemática, relativamente, né, porque quando você pega as pesquisas longitudinais, onde as meninas começam a se afastar da matemática? No sexto ano, porque a cultura da matemática a partir do sexto ano dos departamentos de matemática é masculina, né, a linguagem é isso, é isso que eles reforçam muito, e aí começa a debandada das meninas. Claro que as meninas têm mostrado que são mais inteligentes do que isso, e têm feito essa coisa, o que os meninos, têm tirado essa diferença, o que os meninos não têm feito em linguagem, que também é a partir do sexto ano, o que está acontecendo? O gap entre as meninas e os meninos em matemática está diminuindo, tende a desaparecer, mas o gap na linguagem entre meninos e meninas continua grande e aumentando. Então, isso eu estou chamando a atenção, como que cruzamento de gênero com epistemologias, com organização da escola, cria um problema muito grande, digamos, societário, não é um problema para a escola, a Angelita está fazendo a tese dele sobre matemática, o que os professores, ela fala, o que os professores do Departamento de Matemática dizem para as meninas que estão estudando matemática para ser professores, é coisa de processo, de processar, de expulsar, de tirar, porque é aquilo que sempre se ouviu e piorado, hoje, século XXI. Então, é claro que isso nem sempre é assim, tem outras coisas, mas, assim, estou falando, isso que você aponta é um problema, ou seja, como comunicar com professoras da educação base, da educação infantil, que muitas vezes não são nem reconhecidas como professoras, lembra que aqui em Belo Horizonte a ideia de que são educadoras, não são professoras, em muitos lugares são assim, e aquela ideia dos especialistas a partir do sexto ano, que é um outro mundo que não se... Sabendo disso, como que a gente pode fazer? Eu acho que a primeira coisa é chamar muita atenção que todos nós somos docentes, inclusive pelo ensino superior, isso é uma questão lá. Por exemplo, eu acho que no dia 15 de outubro, como ano vazado, dia 15 de outubro a gente tem que fazer uma grande coisa, juntando todo mundo, a minha militância na faculdade é que 15 de outubro a gente pare, faça festa, faça coisa, faça parte de ideia de que nós somos professores como as outras professoras da educação básica, mas a gente não para, a gente não tem feriado, não faz nenhum debatezinho sobre isso, quando muito faz um debatezinho, mas esse é um tipo de coisa que a gente tem que borrar essas fronteiras, ainda que a gente reconheça as especificidades, mas as especificidades são, a gente pode pegar pelos aspectos mais positivos das especificidades, por exemplo, dizer que para trabalhar com a criança que não fala é muito mais difícil que dar aula para um menino de 20 anos que entra na universidade, sabe assim, é mais complexo, é mais difícil, é mais delicado, exige muito mais conhecimento do que trabalhar com um bebê, com uma bebê, do que trabalhar com o que dá aula de história da educação na universidade, digamos assim. Então, esse tipo de questão a gente pode, ao mesmo tempo, borrar essas fronteiras, dizer da ideia de que todos somos professoras, essa ideia de professores, é uma profissão que 90 e tantos por cento são mulheres, professoras, a questão da linguagem, etc., mas também trabalhar com essas especificidades. Então, eu acho que o portal tem que ter coisa para beber, tem que ter coisa, ainda que isso não seja o nosso, possa não ser por razões, por decisão nossa, etc., a prioridade. Mas, eu diria, tem que ter lá uma coisa, um desenho, tem que ter uma coisa que baixe no celular e vê como... Lembra do, 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 coisa que eu te marquei lá na internet, né? Do trilho, né? Tem que ter coisa daquela modo para a gente falar, como é que eu digo, os meninos estão nascendo com o celular na mão, né? As meninas, então, como fazer, como trazer isso, pegar uma, um pado da Tarsila do Amaral, pegar, sabe assim, pegar essas coisas, chamar a gente, tem muita gente fazendo isso, que pode fazer, ao mesmo tempo, ter, ainda que eu acho que aí com menos ênfase, coisa para o ensino superior. Quando eu falo com menos ênfase, não é por, não é por, razão, é porque nós temos uma tendência, uma inércia, né? De irmos para o ensino superior, é inércia, porque quase todos somos doutores e doutoras, somos, como eu estou falando, aquela caracterização que eu fiz, é onde, por inércia, a gente acaba sendo um empuxo, né? A gente vai para lá, então, a gente começa, e eu acho que a gente não deve, não deveria, seja, inclusive porque é um público muito menor do que o outro, mas não é só por isso, é porque eu acho que, do ponto de vista da formação básica, a educação básica é mais fundamental do que o ensino superior, ainda que a gente tenha que lutar para que o ensino superior daqui a uns anos seja também parte da educação básica, né? Então, não tem incompatibilidade quanto a isso, mas nesse momento, acho que a gente, assim como a questão da educação infantil, a educação de jovens e adultos, né? O adolescente, jovem, adultos e idosos, Quer dizer, a gente tem que ter coisa para idoso nesse caso, né? Para professores idosos, para alunos idosos, né? Então, então, daquela ideia básica que você disse, né? Das três culturas, na educação básica, né? Essas três grandes culturas que vêm do século XIX, que são culturas pedagógicas, né? Que na cultura escolar, ou são também epistemologias distintas, né? Você pega a educação infantil, a epistemologia é muito fortemente impregnada de uma religiosidade, de uma noção biológica do cuidado, uma série de coisas que é distinta de outros momentos. Tudo isso, junto e misturado, nos coloca problema, e não é problema do portal, no sentido de que o portal está inventando, né? São problemas da realidade escolar e que a gente tem que levar em conta para atuar de tal forma que, naquilo que eles são problemáticos, né? Naquilo que são, que impedem a escola de funcionar bem, a gente devia, inclusive, problematizar, né? Como fazer, né? Talvez fazer, fazer sequências didáticas reunindo agora o quinto, sexto ano, sabe? Fazer coisas que tenham passagem, que mostrem que o menino não é... O menino ou a menina não é outro, não é um no quinto ano e outro na sexta, que o impacto emocional é muito grande, dessa passagem de um ou dois professores para cinco, seis, sete professores, que isso é muito impactante na vida dos meninos, onde todo mundo sabe. Então, como sabendo disso a gente pode problematizar e ajudar, inclusive, a enfrentar esse problema, né? A gente sabe que um dos grandes problemas dessa passagem é justamente esse, de uma... de um cuidado, de uma identificação com as pedagogas no quinto ano para um descuido, para um outro tipo de coisa a partir do sexto ano. Então, é claro, eu estou generalizando, né? Nem sempre as pedagogas são cuidadosas, nem sempre os professores especialistas, a partir do sexto ano, são descuidados, descuidados. Mas, de um modo geral, isso é forte na cultura, como a questão do Enem, né? A gente não... Sabe, a gente não deve... não deveria desconsiderar a questão do Enem, né? Assim, como... não como conteúdo, assim, que agora nós vamos preparar para o Enem, absolutamente nada disso, mas é a angústia que abate sobre parte significativa dos nossos adolescentes, seja por imposição do fato de ter que fazer uma escolha e fazer o Enem, seja da impossibilidade de fazê-lo. Não é menos angustiante para quem não pode ou quem não quer, né? Então, assim, o fato de não querer, não poder, não vislumbrar, também é angustiante, não é? Essa ideia de que quem não quer estudar... Os neném, né? Que os neném vivem flanando, nem trabalham e nem estudam, vivem flanando, isso é uma ideia de quem não conhece, né? De quem não tem empatia com os dramas que esses meninos e meninas vivem. Então, a gente não deveria desconsiderá-los, assim. É um drama. Vamos fazer que todo mundo... Você tem oito milhões de inscrições no Enem quando você tem nem 20%, 25% de vagas, ou seja, você já sabe de antemão que três quartos não entrarão na universidade pública, pelo menos. Então, sabe assim, isso não é... E quando... Nós estamos falando de meia dúzia, nós estamos falando de oito milhões que se mobilizam, fora os que não se mobilizam, para o Enem, né? Fora os que estão na escola e... Então, como lidar com esses dramas próprios da escola, próprios da nossa sociedade? Quer dizer, não acho que o portal deva desconsiderar isso, tem que incorporar isso como preocupação. Como encarar isso, o que fazer frente a isso? Por isso que a ideia da gente conversar com muita gente, né? Assim, essas conversas que eu tinha também sugerido, vão conversar, não custa nada, e não precisa ser necessariamente Bia, Adriana, que está... Não precisa necessariamente ser gravado como... Não! Eu falo muito do portal para as pessoas. Eu quero, olha, nós estamos pensando nisso, o que você acha? É isso, abrir o leque e falar, olha, o que... Não pode pensar um portal disso? Qual que é o problema? Qual que é a solução? É isso, assim, abrir... Nós somos 100, se cada um escuta dois, três pessoas, você tem uma inteligência coletiva muito mais alargada para dizer, olha, essa coisa, aí a gente precisa ter um... Sei lá, né? Aquela coisa inusitada que ninguém pensou e que vem alguma pessoa e fala, poxa, mas o rei está nu, né? Então, assim, ninguém viu que não tem isso aí, né? Ninguém viu... Enfim, é isso, assim, tem coisas que a gente vai... 200 não vão ver, um, o outro vai ver, sobretudo naquilo que é o senso comum mais naturalizado, a gente não vê, né? A gente não... Se a gente não tiver um olhar que ajude a ver, por isso, quanto mais gente vendo, melhor, assim. Enquanto, digamos assim, enquanto ainda é tempo também, né? Porque... Sempre vai ser tempo, né? Agora não... Mas, assim, claro, quanto antes a gente ver os problemas, melhor a gente ter tempo para solucionar. A gente só vai encontrar saída se construir coletivamente, né? E construir coletivamente significa fazer com as professoras da educação básica, com os estudantes, e significa entrar no... Nessa... Nesse diálogo, um diálogo, muitas vezes, que é tenso, com epistemologias, que são modos de fazer com, né? Então... Mas, assim, a gente mobilizar as nossas referências teóricas também e as nossas próprias experiências para dar conta disso, porque não... Não está sendo fácil, não será fácil, e nos próximos anos, com o aumento brutal das nossas desigualdades, será muito mais difícil ainda. Então, se a gente... Se as PECs passarem agora, conjunto das PECs que vem... A outra não mandou a gente para a cova, essa está passando a terra por cima e fazendo o lacre, né? Então, se elas passam, que país é esse que nós vamos herdar em 23? Seja com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, né? Porque a vigência dessas PECs, imediatamente, elas impactam de tal forma tudo que a gente vai ter que ter estratégias, assim, muito mais... ousadas, talvez, muito mais impactantes para salvar alguma coisa, né? Porque não faço coisa, se não vou ficar... Então, Adriana, eu acho que é isso, essa dificuldade. Talvez isso que você fala, inclusive, possa nos ajudar a dirigir o olhar sobre assuntos possíveis, né? Eu, particularmente, tenho me dedicado muito a estudar, a pensar a questão do medo, por exemplo, né? Então, acho que é uma questão que a gente precisa problematizar, né? Assim, porque o medo convoca a violência, né? O medo convoca muita coisa. Nós vamos... A violência de tal forma que o medo é algo avassalador na experiência brasileira, porque o medo é da morte, né? Sempre, sempre, muito fortemente. É diferente de outros países em que o medo não tem essa presença tão ostensiva como tem no Brasil a questão do medo em relação à própria vida, né? É diferente. Então, como a gente lidar com isso? A questão da pandemia, né? O enfrentamento da pandemia, o engajamento na mentira, tudo isso tem que fazer a gente pensar o portal é que não será com mais conhecimento científico, mais racionalidade, apenas que nós vamos enfrentar. Não é dessa ordem apenas, né? O que a gente está enfrentando. Não é falta de ciência só, né? Tem... É claro que falta ciência, mas se você pensar assim, por que nos falta ciência quando temos ciência, né? Então, isso é importante, porque se não é falta do conhecimento científico, se não é falta disso, está posto? Veja, o que a gente... Todos nós ficávamos imaginando campanhas ostensivas da Rede Globo, das outras, em relação a certos assuntos? Pá, 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 pá. Enfim, a campanha da Rede Globo, de todos os outros, ostensiva em relação à vacina, em relação às pessoas ficarem em casa, etc., não surtiu efeito para boa parte das pessoas, ou seja, há limites aí nisso que a gente precisa entender, inclusive, para fazer com que o portal toque as pessoas, e aí talvez a ideia de tocar seja boa mesmo, significa que a gente, de alguma forma, tem que atravessar a racionalidade para tocar de outras formas, e o portal também tem... Por isso, a gente não devia abrir mão de ficcionar o portal, né? de trabalhar com... Inclusive, nisso que a nossa linguagem acadêmica, científica, tem limites, que é da ficção, né? Por que não ficcionar, né? Por que não problematizar nessa perspectiva também para tocarmos, né? Portanto, artes plásticas, teatro, música, literatura, cinema, não só deveria ser parte do nosso problema de entendimento, mas também fossem formas de produção de conteúdos para o portal. Mobilizar os meninos e as meninas para fazer... Pintar o sete de setembro, pode ser... Pintar o sete pode ser bom para a gente, sabe, lidar com isso, né? Inclusive para expressar essas angústias que essa meninada está vivendo. Enfim, veja, tem muitos grupos trabalhando com isso no Brasil, talvez a gente possa fazer convite para estar com a gente no portal com isso, olha, como que arte é essa que a meninada está fazendo sobre esse momento. Talvez isso seja tão tocante para as famílias, para as professoras, para outras crianças, talvez mais do que textos interessantes que certamente nós produziremos. Mas, enfim, é isso. Portal do Bicentenário. Obrigada por assistir. Não se esqueça de assinar nosso canal. Produção, Portal do Bicentenário, GP5, prospecção de conteúdo, curadoria e produção. Parceiros, CNPq, Faculdade de Educação e CAPES. No encerramento, uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Brasileiros e brasileiras, iguais e diferentes. Somos muitas, somos muitos.